Olá, senhores, tudo bem com vocês? Ulisses aqui, sou inspetor de segurança privada, também sou instrutor de segurança privada, atuo nessa área desde 2012, ano que saí do Exército Brasileiro, e o nosso canal tem sempre conteúdo voltado aos profissionais de segurança privada, aos profissionais da nossa amada área de segurança privada. Se você ainda não é inscrito no canal, faça o favor de se inscrever, deixe o like se você gostou desse vídeo, e compartilhe o vídeo também com outros profissionais de segurança privada que você conhece. O nosso tema de hoje vai ser sobre os deveres dos vigilantes. Muito se fala dos direitos, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu fiz recentemente, sobre os direitos dos profissionais de segurança privada. Mas também é muito importante que você saiba os seus deveres, nós não temos apenas direitos. Muitos até falam assim, ah, vigilante não tem direito a nada. Sim, nós temos alguns direitos garantidos por lei, pela 7.102 de 83 e pela portaria 3.233 de 2012. Também que nos atribuem alguns deveres e que muitos dos profissionais de segurança infelizmente não cumprem a risca. Assim como também as empresas de segurança não cumprem a risca alguns dos direitos que os vigilantes têm. Mas bom, vamos nos ater hoje aos deveres do que o vigilante tem para que ele seja um bom vigilante, um vigilante correto em seu posto de serviço. Um dos primeiros deveres dos vigilantes é exercer sua atividade com urbanidade, com denodo e com probidade. Pessoal, o que seria isso daí? Urbanidade, denodo e probidade. É você ser honesto, íntegro, correto e ético no seu posto de serviço. É você chegar no seu horário, é você não cometer atividades criminosas, delituosas, não furtar nada, não faltar sem uma justificativa prévia, sem uma justificativa plausível. É você exercer suas atividades de acordo com os manuais de instrução do seu posto de serviço, da empresa que você trabalha. É ser probo. Provo é o que? Uma pessoa correta, íntegra, honesta. Então esse é um dos deveres dos vigilantes. Outro dever, estou com um papiro ali óbvio para ajudar, é utilizar adequadamente o uniforme autorizado apenas em serviço. Então muito vigilante vai com a camisa para fora, ou não utiliza o uniforme de forma correta, ou vai faltando uma peça do uniforme, se tem uma cobertura, um cap, alguma coisa, um gorro, não usa. Então você tem que utilizar o uniforme da sua empresa de acordo com aquilo que a empresa estipula. E não utilizar o uniforme da empresa, você que trabalha em posto de vigilante, aquele uniforme ostensivo, de escolta, de vigilância, de SPP. A SPP geralmente não utiliza o uniforme, depende da situação. Não utilizar ele fora do serviço. É proibido e você pode, a empresa, acabar tomando uma multa, se você for plotado para alguma fiscalização com o uniforme fora do serviço. Outra E é manter-se adstrito ao local, sob vigilância, observando as peculiaridades das atividades de transporte de valores, escolta, segurança privada ou patrimônio. Então é que você tem que manter-se no seu local de trabalho, as atividades têm que ser naquele local e você tem que estar atento. Na escolta, no trecho da escolta, no transporte, no trecho de viagem do transporte, na segurança privada, no pessoal privada, com o VIP ou com a família do VIP ou no local que você estiver designado. Então você está ali para exercer aquela função privada no seu local de trabalho. Outra coisa, comunicar ao seu superior hierárquico qualquer incidente ocorrido no serviço, assim como quaisquer irregularidades relativas ao equipamento que utiliza, em especial contra armamento, munições, colete e provas de bala, não eximindo o empregador do dever de fiscalização. Então o que quer dizer aqui? Que não exime a empresa de ter que fiscalizar, se está tudo certo, se não houve nada de errado, mas é o seu dever, qualquer normalidade com o seu material carga, com o seu equipamento ou com qualquer coisa que aconteça no seu posto de serviço, que você comunique imediatamente à supervisão da empresa, inspetor, coordenador, rondante, líder, o que for. Você tem que passar a ocorrência para frente, relatar a linha de ocorrência, fazer a folha de ocorrência e comunicar imediatamente ao inspetor ou ao supervisor responsável da sua empresa. Outro direito do vigilante, que é um direito, não, dever do vigilante, é o quê? Estar portando a sua CNV, tá? O que é a CNV? É a Carteira Nacional do Vigilante. Então o vigilante não pode estar trabalhando sem a CNV. Quando você está registrado, que você entra para trabalhar, a empresa vai emitir a CNV, o sindicato vai emitir a CNV. Se você não estiver registrado, ela não emite, tá? Então você está trabalhando registrado, uma empresa regulamentada correta, vai ser emitido a sua CNV, vai ser entregue a você, você tem que estar portando ela em todos os seus túneis de serviço. Você não pode trabalhar sem a CNV, senão você está cometendo uma irregularidade, a empresa também pode ser multada e vai acabar aí te punindo administrativamente por essa falta, beleza? Pessoal, esse vídeo foi aí os deveres dos vigilantes. Se você quer se manter integrado, sabendo as novidades da área da segurança privada, tendo instruções, manuais, PDF, etc., entra no meu grupo do Telegram, tá? O link está na descrição, entra lá, não paga nada, você vai entrar no meu grupo, o pessoal está sempre postando alguma coisa, se tiver vaga de emprego a gente posta, se tiver vídeo novo eu posto, se tiver conteúdo relevante à segurança privada, eu posto nesse grupo do Telegram. Também no link tem o grupo do Facebook, tem meus contatos, outras mídias sociais, está tudo aí na descrição desse vídeo. Não esquece de compartilhar com os irmãos da segurança privada, vamos aumentar o canal aí, já estamos chegando aos 52 mil guerreiros aí que estão seguindo esse canal desde 2015. Muito obrigado, fiquem com Deus, compartilhem o vídeo. Tchau. Tchau.